Três anos depois da epidemia no Brasil, a gripe suína, como ficou conhecida, volta a assustar. A influenza A é uma doença respiratória causada pelo vírus H1N1. Essa cepa H1N1, ela tem um perfil de virulência maior que os outros vírus da influenza, causando geralmente um quadro respiratório, né? E algumas vezes graves, cursando então com uma insuficiência respiratória. A gripe pode ser evitada fugindo de aglomeração de pessoas e mantendo cuidados com a higiene pessoal. A gente pede que as pessoas sempre estejam em ambientes bem ventilados, né? Onde bata luz solar, que as pessoas com quadro respiratório fiquem mais reservadas. As pessoas entendem e dizem que fazem isso dia a dia. Eu lavo as mãos sempre, sempre mesmo. E álcool gel. Eu uso álcool, lavo as mãos constantemente, ainda mais eu que trabalho com o público, então é isso que eu estou fazendo. Os sintomas da influenza A são parecidos com os da gripe comum e incluem febre acima de 39 graus, falta de apetite e tosse. Em alguns casos, é possível que as pessoas com gripe suína apresentem catarro, dor de garganta, náusea, vômito e diarreia forte. No surgimento da epidemia, as pessoas se preveniram, mas com o tempo, os hábitos com a higiene e a saúde foram esquecidos pelas pessoas. E isso pode ter contribuído para o aparecimento de mais casos da doença. Em 2010, foi feita uma vacinação em massa, as pessoas se alertaram bastante. Você pode perceber que nos restaurantes tinha álcool, dispensadores de álcool nas escolas, tudo. E a sensação que dá é que as pessoas abaixaram um pouco a guarda, né, e até a própria adesão, a vacinação foi um pouco menor. E a gente, então, consequentemente, está colhendo esses frutos aí. Até o momento, 15 pessoas já morreram em Minas Gerais, vítimas da gripe H1N1, sendo que 4 casos foram registrados no sul de Minas Gerais. O mais recente foi uma senhora de Cabo Verde, que esteve internada na Santa Casa de Poços de Caldas. Uma das maneiras de se precaver contra a doença é vacinando. Grávida de 5 meses, Fabíola faz parte do grupo considerado mais vulnerável à gripe suína. E por isso já tomou a vacina, garantindo proteção para ela e para o bebê. Eu acho que é totalmente desnecessário você correr o risco de vida para uma coisa que existe vacina, né. Então, eu já tomei bastante tempo até mesmo para me prevenir. Na central de vacinas, ainda tem o medicamento para as pessoas do grupo de risco, que inclui gestantes e idosos recém-nascidos. Cerca de 200 grávidas inseridas ainda não tomaram a vacina contra H1N1, além de 400 crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses, que ainda vão tomar a segunda dose da vacina. Os grupos ainda de risco estão sendo vacinados, que são as pessoas com comorbidade, né, com doenças crônicas. E o Ministério estendeu para as crianças que completarão 6 meses até outubro deste ano, né. Então, até outubro, as crianças que ainda completarão 6 meses podem nos procurar que nós estaremos vacinando. Obrigado. 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 Obrigado.